A CIDADE NO BRASIL Pegada por lá, velho. Oh, tô sem bala, minha... Corra doido. Vamos lá, correndo. Tem um beijo nele. Não ganha nada. Dois, dois. Tem dois, meu bravo. Tem um 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 bravo. Certo. Aqui, aqui. Eu! Não, não. Não. Eu tô fechado. Só, está lá, ele lá viu? Oité. Oité. Ele. Ah, não, não é? Bom dia.